E o ministro da Administração Interna reiterou a disponibilidade do governo em dialogar com o Sindicato Representativo da Polícia Nacional, mas por outro lado decorrem três processos disciplinares que envolvem dezenas de arruídos. O presidente do Sinapol mostra-se tranquilo. O ministro da Administração Interna disse que o governo está em diálogo com o Sinapol em nome de um clima saudável na instituição policial na sequência da primeira greve na história da Polícia Nacional. O compromisso de continuar a trabalhar para resolver essas pendências mantém-se. E nós temos estado a trabalhar com os sindicatos no sentido de criar um ambiente propício para soluções num clima de estabilidade, mas também de equilíbrio. Enquanto ministro, qualquer processo disciplinar chega até mim concluído. Eu sei que a Direção Nacional determinou a abertura de processos disciplinares. Eu tenho conhecimento que esses processos disciplinares decorrem, mas ainda nenhum foi concluído. Palavras que mereceram a reação do presidente do Sinapol e que também se pronunciou sobre os três processos disciplinares que envolvem dezenas de erguidos que participaram na greve da Polícia Nacional em dezembro último. Da nossa parte, em relação a isto, é muito salutário. Estamos em condições neste momento, porque há um reencontro, há, digamos, uma nova hipótese de virmos a tratar as questões contundentes em matéria de direitos e interesses da Polícia Nacional. Com o ministro, tinha dito que o ministro já não havia hipótese, já com essa abertura, já há novas formas? Em relação ao governo, ainda estamos numa fase de reencontro, ainda não está nada definido, mas pelo menos já há um interesse. Presumo que daqui para frente haverá condições para prosseguirmos, digamos, no sentido de conseguirmos um novo salário para a Polícia Nacional. Uma greve ou não há para a greve? Não, não, não se fala em greve neste momento. O processo disciplinar está no seu decurso normal e depois falaremos sobre isso.